Então, meu amigo, se mal lhe pergunte, o que é que nós estamos fazendo aqui? Sim, papai, todo mundo sabe que pra ter sorte em 2013, tem que vir na noite de Réveillon e botar umas oferendas no mar pra ir a Manjá. Sim, mas todo mundo sabe também que hoje não é noite de Réveillon. Sim, mas aí que tá a sabedoria do mestre, entendeu? Na noite de Réveillon é tudo muito cheio, muito lotado, a praia fica lotada, hoje não tem ninguém, tá vazio. É que eu te digo, não é perigoso não, tá muito bom. E rapaz, fico com medo de assalto. Boa noite, Zephi. Boa noite, aí a mãe de santo. Que susto que a senhora deu na gente. É, a gente achou que fosse um assaltante. E é, passa o barquinho, a carteira, quer as flores, um champanho. É bom a gente ter sorte em 2013 mesmo, porque esse ano tá brabo. E aí E aí E aí Episódio de hoje Adeus plano velho, feliz plano novo Não, meu amigo, vou te falar Pra que essa pressa pra trocar esse suspensório que eu ganhei de Natal aqui? Vamos fazer semana que vem Semana que vem já é ano que vem E você não pode entrar o ano novo com pendências do ano antigo Porque isso não traz sorte Não, mas aí também não interessa muito Não que eu já não tenho sorte Mesmo se eu tivesse sorte eu não tinha ganho esse suspensório horroroso aqui Tá tranquilo, essa loja aqui é divertidíssima É muito boa, sabe por quê? Ela pertence a uma ex-apresentadora de televisão Como é que é mesmo o nome? Maria Sofia, rainha da alegria E hoje vocês serão atendidos pessoalmente por mim? Ah, será que eu posso ajudar? Ah, será que eu vou ajudar? Eu posso ajudar? Quem precisa de ajuda? Quem não vai estar falando? Vem, rapaz aqui É muito maneiro isso Que ela é muito divertida Que ela é muito divertida Olha, dona Maria Sofia O meu amigo aqui Ele quer trocar esse suspensório aqui por outra coisa Pode ser? Hum, meus amigos e minhas amigas Trocar o suspensório pode ou não pode? Gente, sinceramente, com quem que ela está falando Só tem as câmeras de segurança ali Então vamos ver aqui no telão Como vai ser a sua troca Vem! O que é isso? O que é isso? Um, dois, três e... E... Yeah! É o troca na letra Você pode trocar o seu suspensório Por qualquer outra coisa da loja Desde que, é claro, o produto comece com a letra S Vamos lá? Ah, então eu vou trocar por esse cinto aqui Ai, 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 ai Mas cinto é com C ou com S? É com C Cinto é com C Isso mesmo Ai, meu amigo, eu sinto muito E esse com S? Esse com S? Isso aí E pelas nossas regras Quando o cliente, ele erra a letra Ele deve ser punido com a mesma letra que ele errou Não, mas tem regra Ninguém tinha comentado essa regra Quando for fazer o joguinho, já fala erro Oi E o que também começa com C? Choqueеer Oi 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 apa Publica 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 Não, se nação devido à descarga elétrica, você está aplaudindo. É muito divertida essa loja, né, cara? É, quer dizer, mesmo? Olha, que aqui o cliente, ele não fica insatisfeito. Nunca! Nós vamos ainda trocar seus suspensórios. Vamos ou não vamos? Vamos ou não vamos? Vamos ver banheiro! É a promoção relâmpago, olha que sorte! E a promoção relâmpago de hoje é na bancada dos relógios e por apenas 10 reais. Corre lá! Ai, 10 reais aí é uma promoção boa. Ô, Petrão, vamos pegar lá o relógio, vamos lá. Petrão, a promoção... Era o relâmpago, Petrão. O relâmpago que era... Exatamente. A bancada de relógio era só o local da promoção relâmpago. Muito maneira, né? Muito maneira, exatamente. Não, eu tô mal. Eu não quero mais trocar nada. E aí, você gostou da nossa promoção relâmpago? Eu, que eu, que eu... Agora só falta pagar os 10 reais? Que eu, 10 reais... É, tá devendo. Você ganhou o relâmpago e não pagou. Tá legal. Mas olha, que aqui o cliente não fique insatisfeito. Eu tô. Porque nós ainda vamos cuidar da troca do seu suspensório. Não é painel? Vamos lá, vem painel! O que será que você tem direito, hein? Tem direito ao médico, né, gente? Vai me tratar, porque eu não tô. Você sabia? É descobrir agora que relâmpago vem de baixo pra cima. E aí, rapaz, chegou aqui! Deixa eu te... É bom que eu tava... É, mesmo. Tá uma parada no pelo do meu corpo. Eu tô... Parece um tapete. Que? Já que você tá meio dormente, eu vou te dar sorte. Eu não tô sentindo o meu braço. Eu vou te dar sorte. Eu vou fazer isso. Isso é bom não tá sentindo o meu braço. Me falaram uma... Tá doido pra fazer isso, não tá? Tá doido pra fazer isso. Opa! Olha aí, olha aí, tá doido. Vou te dar sorte, hein? Opa! Olha aí, olha aí, olha aí. Roda, 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 roda. Roda quadrado. Roda quadrado. Oi, 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 oi. Aê! Olha que sorte! 20% de bônus. Te dei sorte, hein? Te dei sorte, hein? O seu suspensório, ele custa 63 reais e 90 centavos. Descontando os 10 reais da promoção Relâmpago, você ainda tem 53 reais e 90 centavos para gastar. E agora você acrescente aí os 20% de bônus, hein? Ah, ô, 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 que maravilha. Viu, cadê o 20%? Mas... Sei se tenho mais que é pra quebrar a corrente! Para ganhar os 20% de bônus, você tem que acertar a conta. Quanto é 53 reais e 90 centavos mais 20%? Valendo! Isso é uma regra de 3 reais, 3 reais e 10 centavos, aí que, para 100, 100. Eu era muito, puta. E esse é o mestre de GK, que tá aqui pra ajudar você a pensar mais rápido. Ajuda ele, mestre! Ai, 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 peraí, Cateça, sindação tava se zoo, cate... Ajuda, filta, filta! Ajuda! Ajuda! Ajuda, filma! Savuem batendo, cê não vai ajudar, rapaziê! E aí, eu ajudei! Ai, eu ajudei! Diga que tu cobrou ainda! Falou pra ajudar, eu ajudei! Lanhos, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É difícil de quebrar aqui! Rapaz, olha eu vou te falar! Tu cobrou alguma dívida, diga aí! Eu te fiz algum mal! Eu não tô sabendo! Eu não quero fazer conta! Eu sou burro! Eu não quero nem! E saca a quantidade! Olha aqui, rapaz! Não quero fazer conta nenhuma! Eu desisto da conta! Mas eu ajudo você! Ajudo ou não ajudo? Ajudo! 53 reais e 90 centavos de umas 20% é igual a 64 reais e 68 centavos! Ah! Você pode pegar qualquer produto da nossa loja que tenha o mesmo valor! Corre lá! Ai, vai! Sinceramente, eu tô pensando em ter que afirmação! Por quê? Não, porque ele é bom! Você vê, eu peguei fogo! Raios tão longe! Pancado! Ele tá aqui, ó! Não sujou a caixa! Se olha bem! A caixa! E olha aqui! O raio quando veio de baixo pra cima pegou quando... Você não viu? Eu que saio tipo... Você tem direito! É 64 e 68! Olha, irmão! Uma hora a gente vai conversar sobre a parte dessa... Aqui! Aqui, ó! Tá animadinha, né? Aqui, ó! Doze copos, 64 e 58! Pena, né? Dez centavos! Pena! É o quê? O quê? Rapaz! Ela vai ter que topar essa brincadeira aí! Eu tô gostei mesmo! Que é bom! Olha aqui, ó! Tá arrumado! Tá arrumado! Deixa eu te falar! Ela vai ter que topar a brincadeira! Eu vou conversar com ela, porque no final de contas... Dá isso pra cá! Dá isso pra cá! Né, rapaz? Depois de tudo que eu passei... Tô na coisinha! Tô na coisinha! Ela tá aí! Não sabe que eu não tô enxergando bem? Ó! Tem dez centavos de diferença! Mas em nome de tudo que eu vivi nesse programa... Eu peço, senhora! Deixa eu levar esses copos! Por favor! Olha! Nosso amigo, ele fez um apelo tão emocionado... Que até eu me emocionei! Pô! É claro que eu aceito a proposta! Aê! Não tem bem! Você vai levar a caixa com os copos... E também tem direito aos dez centavos de troco! Não! Será que eu não tenho nenhuma moeda aqui? Será que eu posso te dar o troco em bala? Meu amigo aceita balas! Então, toma a barra! Oi! Peraí! Não tem... Sinceramente... Não... Não... Tô vivendo... Eu não tô vivendo essa situação aqui, gente! Eu... O suspensório... Olha aqui! Olha! Eu... Eu não quero mais nada! Eu não quero trocar de mais nada, não! Ué! Não vai trocar... Não! Vou ficar com o suspensório! Toma! Eu não quero mais também, não! Não! Agora, você... Você não cuidou direito da caixa, né? E quebrou os copos! Mas não tem problema! Você ainda está na loja! Você ainda pode trocar! Ué! 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 Peraí! 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 Ai, gente! Que cara esquisito! Só ia dar pra ele uma outra caixa de copos de cristal! Vem, ninja! Vem, choque! Desvendando Mitos! Desvendando Mitos! Desvendando Mitos! Bem vindos a mais um Desvendando Mitos! Um programa que acaba com esta enrolação de acreditar em mitos e lendas urbanas! Como por exemplo... Tomar leite com manga faz mal ou não faz? É o que a ciência vai responder agora. Voluntário, por favor, vamos ao experimento. Assim. Temos a manga e o leite aqui. Vamos misturar. Olha a mistura. Dá uma mexida. Mexida aqui. Agora faz assim. Tudinho. Sim. Então, está sentindo alguma coisa? Por enquanto, nada. Quem foi que me deu meu copo de manga com leite? Ai. Foi você? Foi? Foi. Então, toma. Comprovado. Beber manga com leite faz mal mesmo. Pedrão, eu acho que é mais fácil a gente até o Marrocos para trocar de sexo do que a gente conseguir, rapaz, trocar o presente de Natal com a loja do Berro. Você, eu vou te ver, você está reclamando de barriga cheia. Aliás, você faz tudo de barriga cheia. É. Então, você está reclamando à toa. Porque na época de Jesus era muito mais difícil trocar um presente. Estou falando, eu vou te contar essa história já já. E no futuro, o meu filho vai ser famoso. Vai ser conhecidão. Se eu for confiar em cada pai coruja que aparece aqui em Belém, isso ali vai afalejar. Vamos lá, vamos lá. Quem vai comprar aqui? Barraga, capa ali. Não, eu tenho incenso. Esse é o problema. Chegou. Pim. Atinga, atinga. Essa aqui não é boa, não. Olha, eu tenho incenso aqui. Eu só preciso trocar por uma chupeta. A quê? Mas incenso? Mas que essa ali vai fazer com incenso? Essa ali está com cara de rip. Duvido, Pedrão. Duvido que depois de tudo que eu passei, na época do nascimento de Jesus, fosse mais difícil para trocar um presente do que foi comigo aqui. Eu duvido, Pedrão. Está duvidando? Duvido. Então eu vou te contar. É uma história, né? Vamos ter que olhar para o alto, né? É. Tchau, Baltazar. Tchau, Belchior. Tchau, Gaspar. Muito obrigado, viu, pelos presentes. Muito obrigado mesmo. Volta mês que vem para o batizado. Nós já escolhemos o nome. Vai se chamar Jesus. Está super na moda agora. Olha, melhor vocês irem, viu? Já amanheceu o dia, não tem mais a estrela para guiar, não. É melhor vocês pegarem um táxi. Vai lá. Tudo de bom. Obrigado mesmo. Gente, são ótimos eles. Ai, Maria. Não ganhamos nenhum presente que preste, tá? Incenso, birra, fralda de catávão que é bom. Se eu soubesse, eu não tinha feito esse chá de bebê. A única coisa boa que eles deram foi esse ouro. É, mas uma barrinha também, né, Maria? Uma barrinha. Fazer o que que você quer? Que é o máximo aquela pulseirinha que grava o nome. Jesus. Barrinha para botar a Nazaré no negócio, não cabe. Olha, eu vou te falar um negócio. Como é que a gente vai criar esse menino nessa manjedoura agora? Tem que dar um jeito de trocar esses presentes por alguma coisa que preste. Com quem, mulher? Com quem, mulher? Quem é que vai querer mirra? Ah, você vira, José. Eu tenho que pensar em tudo agora. Já sei. Hoje o Salim abre o shopping dele. Vai lá, hoje é domingo, ele abre. Você tenta trocar isso por fralda descartável, chupeta. Ah, um mosquiteiro. Isso aqui de noite fica cheio de mosquitos. Vamos, pode aproximar, é, freguês. Ah, shopping center da Salim. Como vai, seu Salim? Não é Salim. Ah, não é Salim. É Salim. Ei, shopping center da Salim. Tá, eu tô um pouquinho apreensado. Deixa ele falar. Que freguês vai querer? Ah, que vai querer? O meu senhor fale um pouquinho mais baixo. Deixa ele falar, o senhor teria aí fraldinha? Ei, fraldinha? É. Ei, mas eu trabalho com fraldinha, não. Não. Eu tenho, ó, costela de adormenário e picanha de camelo. Ah, qual que vai querer? Não, mas não é dessa fraldinha que eu tô falando, não. Ah, não? Não, é aquela fraldinha de beber, de criança. Ah, mas quero falar logo. Ah, tem, ah, tem. Ah, então tá ótimo. Fraldinha. Que bom, fico feliz. Tá aqui, fraldinha. Ei, freguês, vai dar o quê, então? Ah, vai dar diamante, petróleo, prataria. Não, não é diamante, petróleo, prataria. Eu não tenho, não. Eu tenho aqui, é mirra. É mirra? O cliente já falou mirra? É, falei mirra. O senhor fala alto, mas o senhor escuta mal, né? Mirra é naquela fila ali. Mirra? Linda. Essa fila toda aí pra trocar mirra? Não, não. Pra saber o que é mirra. Ninguém sabe o que é essa porcaria, ah! Pode aproximar, ah! Não, não, não pode. Eu ainda tô... O senhor não poderia me vender fiado, não, umas fraldas? Aí, na semana que vem, eu pago o senhor, que eu tô aí com a encomenda de umas cruzes, aí, que você vai ter um negócio de encomendado. Ah, fiado, mas nem na Galileia. Ah, nem na Galileia. Ah, freguês. O senhor vai se arrepender do que o senhor tá fazendo comigo, hein? Eu sou pai do homem. O cara é meu filho. Ó, eu não gosto de ficar me gabando, não, mas no futuro o meu filho vai ser famoso. É, mas se eu for confiar... Vai ser conhecidão. Se eu for confiar em cada pai coruja que aparece aqui em Belém, ele vai falecer, ah! Vamos lá, vamos lá! Quem vai comprar aqui? Ah, deixa ele falar. Ah, eu tenho incenso. Esse é o problema, chegou ao fim, ah! Dinga, dinga. Essa não é boa, não. Olha, eu tenho incenso aqui, o senhor não podia trocar por uma chupeta? Ah, quê? Mas incenso? Mas que saliva vai fazer com incenso? Essa libra tá com cara de rip, ah! Tem que ter um destaque aqui? Tá ouvindo o Bob Marley aqui, ah! Tá de óculos escuro. Ah, não! Levantou uma lebra aí também. Não tem incenso, não, 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 não. Não, não, não. Vamos aproximar, tem lâmina de barbear. Olha, olha, ó, tá bravo. Eu tenho esse ouro aqui, mas esse ouro, pra trocar, Ah, aí eu só ia ter que me ver umas quatro chupetas, três pacotes de fralda e um mosquiteiro, né? Vamos ver quanto tá a cotação do ouro. Ah, aqui, meu senhor. É, pra ver se... Peraí. Ah! Circulado aqui. Ah, não. Não, mas com, olha, com o feriado de Natal e a invasão de Roma, ah! Tem parente italiano, né? Tem em Roma. A cotação do ouro despencou. Ah, não dá. O que eu posso fazer pra você, ah! Porque sou seu amigo, ah! Ah, é. Quer confessar? Quero. Essa cena foi a coisa mais maluca que eu já vi em toda a minha vida. Não, vamos confessar os pecados mesmo. Então é o seguinte, larga esses copos, aí joga-se no lixo e vamos até a igreja pra confessar. Vamos. Bora, bora. E pra finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui em nossa kermesse. kermesse, kermesse essa que tem o intuito de arrecadar fundos pra nossa festa de ano novo. Obrigado, obrigado. E vamos consumir na kermesse, hein? Que Deus vos abençoe. Você guarda pra mim o microfone dentro da igreja, que eu vou na sacristia e já volto. Pode deixar, Padre Anacleta. Eu vou botar esse microfone, hein? Ih, vou botar aqui nessa salinha mesmo. Olha aí, hein? Que beleza de kermesse, hein, Jorge? É, mas pena que já vai acabar agora. Como vai acabar? Não, a kermesse ainda dura dois dias ainda. Não, vai acabar porque tem muita comida, eu vou comer tudo, vai acabar agora. Que bagaçada. Eu perdi pra se confessar. Porque nós não podemos entrar no ano novo com os pecados do ano velho. Meu amigo, eu te ia dizer uma coisa, rapaz. Se eu tiver que rezar um Padre Nosso pra cada pecado que eu cometi, eu vou passar o ano inteiro aí dentro. Ah, que saco. Bora, 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 eu vou confessar logo, mano. Boa tarde. O senhor tá aí? Eu? Tô. Ótimo. É que a gente precisa muito falar com o senhor. Comigo? É, com o senhor e tem que ser agora antes que eu me arrependa. Ah, já que vocês insistem, pode falar. Então, sabe o que que é? A gente errou, sabe? É, já que agora estão só nós e o senhor, a gente queria confessar. Oliveira, presta atenção. Quem sabe a gente desbarata algum crime aí. Preste atenção, Oliveira. Positivo, chefe. Outro dia, a gente viu o Cabo Damião reclamando com o soldado Oliveira que a dona Gentileza é uma grossa. É pecado não contar isso pra ela? Pronto. Ah, é? Quer dizer, então, que você me acha uma grossa. O que acha? Eu nunca fui grossa com você. Agora eu fui. Você viu as diferenças? Oliveira, isso vai ficar assim, Oliveira. Sabe que não, senhor. Oliveira. Tamo junto, gente. Ó, na minha opinião, eu acho que isso não é pecado. Mas... Ah, mas se isso não é pecado, tem uma aqui que eu tenho certeza que é pecado. A gente sabe que o Zé Marilson sempre coloca a laxante no café do seu expedito em dia que tem reunião de condomínio. Sabe pra quê? A reunião acabar mais rápido. É por isso que quando acaba, o seu expedito sai correndo pela escada. Nem espera o elevador, entendeu? Porque o bicho já... A pressão. Então, é pecado não contar isso pra ele? Ah, é? É? Eu vou ao México todo mês por causa disso e ele nunca sabe o que que é. Desculpa, seu expedito, por favor, não me demite. Eu não vou demitir, mas vou descontar as consultas do seu salário. Ah, mas o senhor me perdoa? Perdoa, perdoa se você comer candica até sentir o que eu senti. Segura. E não restinga. Ó, assim, do meu modo de ver, eu acho que seria legal vocês terem contado, mas... Bom, mas esconder informação é mais grave do que esconder uma coisa? Esconder uma coisa, de repente, pode ser mais grave. Por exemplo, a dona de viz sempre esconde mercadoria pra sair sem pagá-la do mercadinho do Brompton. É pecado não contar isso pra ele? Isso aí não é um pecado mais grave? Eu fiz isso? Eu não me lembro. É que eu tenho problema de memória. Sei, sei, paisagem. Esquecendo de pagar as coisas, ah, que vergonha. Sempre esquece. Você vai ver o que eu faço com quem me rouba. Vamos, robôzinha naráquia. Ó, ó, na verdade, eu tinha que estar em outro lugar agora. E eu acho melhor... Não, mas olha só, a gente sabe que sou uma pessoa culpada, mas agora a gente se empolgou. É, a gente precisa abrir o coração. Embora os nossos pecados sejam aí os mais leves da vizinhança, né? Por exemplo, a gente não faz que nem o senhor Manuel, que fala pra dona Eduardo que vai dar dinheiro pra igreja e aposta tudo em corrida de cavalo. É, muito menos igual o senhor Dado Oliveira que vai lá na padaria do senhor Manuel que pega salgadinho dizendo que é pro Cabe o Damião e come tudo sozinho. Exatamente, nós somos pessoas exatamente exíguas no sentido do bem fazer. Nós somos pessoas exatamente exíguas no sentido do bem fazer, só queremos o bem do próximo. Nós não somos que nem o brôndole, por exemplo, que coloca água no leite pra render mais. Não, irmãos, parem com isso! Parem com isso! Cadê o espírito do ano novo? Oh, espírito do ano novo! Desencarna-nos, seu padre! É, desencarna-nos! Filha, para com isso! Tô me sentindo bem mais leve agora que eu me confessei. Mas que confusão é essa? Ó, pra te falar, o que que é isso, hein, gente? Em pleno ano novo e as pessoas brigando. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça pra ficar vivendo arrumando confusão, rapaz. As pessoas gostam de arrumar confusão. Adora arrumar confusão. Não sabe viver na paz. Não vive na paz! Feliz ano novo, hein? Feliz ano novo, cara. Ó, feliz ano novo, meu senhor. Desvendando Mitos Estamos de volta com Desvendando Mitos. Para acabar de vez com esta mania de acreditar em mitos e lendas urbanas. Você aí de casa, você acredita que comer, almoçar e logo depois tomar banho faz mal? Fala sério! Vamos desmentir isto aqui agora! A luz da ciência! Este voluntário acabou de comer vários pratos de feijoada e está tomando banho. E aí, meu filho? Está sentindo alguma coisa? Normal. Nenhum desconforto abdominal? Nada. Ah, viram? Pode sair. Comprovado. Comprovado. Comer e tomar banho faz mal mesmo. A gente vai arrumar uma festa de rico. Eu vou passar esse fim de ano. Será? Olá, chegamos! Bem-vindo! 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 O que é isso? Muito obrigado! Bem-vindo, Pedrão! Oi, como é que vocês estão? Que coisinho! Olha, Pedrão, Pedrão, meu amigo, chega aí, como é que você está? Muito forte! Eu nunca fui tão bem tratado numa festa que eu entrei de pé neto. Já eu reparei o seguinte, reparou que está todo mundo comendo um macacãozinho, falta de criatividade para a roupa. Desvendando mitos. E voltamos, mais uma vez, com Desvendando Mitos. E agora, vamos ver se um soluço pode ser curado por um susto. Vejam esse homem, padecendo de soluço. Vamos ver! Pela luz da ciência! Cura ou não cura? Acho que mata. Mata. E se pode, ela pega. Comprovado. Mata mesmo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Opa! E aí, chefe? Mandou nos chamar? É, vocês devem saber que eu mandei chamar vocês, porque eu... Porque o senhor descobriu que fomos nós que sentamos pelados na máquina de fotocópia. Não, nós podemos explicar. Não, não, na verdade eu chamei, porque eu quis saber se vocês sabiam quem tinha feito isso. Ele pegou a gente. Ele entendeu que ele expôs a gente. Pela fotocópia eu achei que sabia que era você. Doutor Amâncio, o deputado está aqui para lhe dar um abraço. Peço para ele deixar o abraço aqui ou manda entregar a ele? Não, 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 não pode deixar, dona Geri. Eu vou aí receber o abraço do deputado. Aliás, eu vou aproveitar para ver se o nome do deputado está na lista da minha festa de Réveillon. Vai ser um festão de arromba. Ah, daqui de Arceus Souza. Perfeito. Maravilha, que bom. Um momento. O cara já volta. Vai lá. Tchau, chefe. Estamos aqui esperando, o senhor fica à vontade. Será que ele está com a cópia aí da minha? Agora você viu? Olha lá, olha que perigo. O chefe deixou a lista dele do festão de Réveillon em cima da mesa. É, é verdade, é um perigo mesmo. Será que a gente então guarda para ninguém pegar isso aí? Ou colocamos o nosso nome nela? Colocamos, é. Ah, festa de Réveillon do chefe. Está aqui. Pedro Vinícius e Jorge Felipe. Era quem estava faltando. Aqui vamos botar vendeiros. Rua Chico Anísio. Edifício Golias 101. Combinado para a festa do chefe. Não vai se comportar assim, não. Não. Tá bem, então. Vamos ver aí. Ele deve estar... Está vindo, está vindo, está vindo. Isso aí. Foi pegar o abraço mesmo. Pegou o abraço, hein? Bom. Vocês podem ir agora. Já? Não, não já foi. Já até esqueceu. É mesmo? O abraço fez ele esquecer. Não tem, então. Alô? O que é que eu tenho que entregar para a senhora? Ah, está aqui. Olha, essa é a lista dos voluntários que vão passar a virada do ano fazendo a troca do urânio líquido pelo urânio enriquecido na usina atômica. Tatos, mal sabem o perigo que estão correndo. Eu até achei que essa lista não tinha nome de ninguém, mas estou vendo que tem dois nomes. A senhora, por favor, envie um convite para esses dois imediatamente. É claro. O urânio está protegido nessa garrafa. Agora ninguém mais corre risco de contaminação. Por enquanto. Mas até que horas ele fica nesse cooler? Até meia-noite. Depois transferimos para esse tubo e pronto. Teremos energia até o final do ano. Mas de momento da transferência ao momento mais perigoso, quem serão esses caras que aceitaram ser voluntários para fazer esse trabalho na virada do ano novo? Olha, não sei. Mas a gente tem que tratar eles muito bem, né? Coitados. Olá, chegamos! Olá! Bem-vindos! 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 Opa! Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Olha, Pedrão! Pedrão, meu amigo, chega aí! Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Ótimo! Eu nunca fui tão bem tratado numa festa que eu entrei de pé dentro! Já eu reparei isso e reparou que tá todo mundo me comendo um macacãozinho, falta de criatividade pra roupa, né? Bem-vindos! Bem-vindos! Nós precisamos dividir as tarefas! Quem vai tomar conta do cooler? Opa! Falou aqui! O que que é? Eu? Eu também! Eu também! Eu também! Você é a melhor parte da festa! As luvas! Vocês podem pegar naquele compartimento! Desculpa! Desculpa, senhora! Desculpa mesmo! Tá, irmão? Você tá até bem aí, mas luva pra quê? Luva é pra amadores, né? Eu sou profissional! Essas mãos aqui! Essas mãos aqui! Ele sabe! Ele sabe! Isso aqui! Já trabalho com esse tipo de coisa! Todo ano novo eu lido com esse tipo de coisa! E eu desde criancinha! Sim! Porque toda festa de ano novo na casa do meu pai tinha um cooler assim e eu que tomava conta! Ele criava! Não deixava ninguém! Eu vi os do seu elixir urânio nas festinhas deles! Esses caras devem ser técnicos altamente especializados! Pedrão, só uma pergunta que eu te fazer! A festa tá meia ainda sem chamar pra não ouvir música e tal! Mas tu acha que vai ter queima de fogo? Ah, bom! Vou perguntar! Vem cá! Na virada do ano vai ter aquela explosão pro céu ficar todo colorido! Não, pelo amor de Deus! A gente trabalhou muito pra não ter explosão nenhuma! Ah, trabalhou pra não ter! Nem caso, né? Mas então pelo menos vai ter a contagem regressiva, né? A contagem regressiva vai ter! A contagem regressiva? É! Vocês querem? A gente pode! Se vocês quiserem a gente! É bom, é bom! É bom que é pra criar o clima! Criar o clima! Vamos abrir umas garrafinhas? Não, não, não! Não, não! Não, não mexa nisso! Só pode mexer nisso a meia-noite! Ah, então tá! É! Pedrão, vou te falar um negócio, hein! Essa festa tá meio chata! Ninguém serve um salgadinho, a gente não pode comer nada! Sinceramente, tá meio imicado isso aqui! Rapaz, quer saber? Ah! Quer saber? Eu também tô de saco cheio! Também tá! Eu tô com fome, eu tô com sede! Eu não vou esperar o negócio de meia-noite pra abrir o cooler aqui não! Aí galera! Ô! 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 Vambora! Vamos abri! Vamos abrir aqui, tá bom? Ô! Não, cuidado por favor, não faça isso, por favor não faça isso! Tá bom, tá bom! Se ela falou para não fazer... Tá chegando a hora! Põe de volta no cooler, põe de volta no cooler! O que é isso, irmão? Calma! Nem é francês pra estar com essa preocupação toda. Não é francês, é iraniano. Espera aí, eles bebem champanhe iraniano. Mas deve ser a mesma coisa. Galera, calma que eu sei o que eu tô fazendo. Vamos lá então, deixa comigo. Vamos pra contagem. É cinco, é quatro, é três, é dois e é um! Aê, que beleza! Olha como é que você está! Aê, que beleza! Muito bom! Olha o que vocês fizeram! Nós estamos todos contaminados de urânio pelo corpo inteiro! O que, urânio? Ué, nós champanhe, vocês bebem urânio? Que beber coisa nenhuma! É que a meia-noite a gente tinha que fazer a transferência do urânio pra central da usina atômica! Usina atômica! Mas peraí, isso é só uma pergunta, gente! Tá tudo confuso em minha mente! Essa aqui não é a festa de ano novo do doutor Amanso, nosso chefe? Claro que não! Mas, ué, então... Se o urânio foi todo pro espaço, pode acontecer alguma coisa assim de errado? Claro que sim! Sem esse urânio que vocês acabaram de jogar fora, falta luz imediatamente. Mas, gente, é... Falta luz exatamente em que lugar? Muitos! Ops! É, foi mal! Feliz ano novo, Jorginho! Feliz ano novo, Pedrão!